Novembro é sinónimo de Ano de Histórias. E o Ano de Histórias não é mais nada, nada, nem, não é mais nada, não é nada mais, nada menos, expressão correta, que um projeto para incentivar as pessoas a lerem mais contos. Tenho normalmente dois projetos ao longo do ano que são assim para incentivar a ler contos. Eu sei que é um género que muita gente não gosta, ou um género, mas não daria bem que era um género. Mas enfim, vamos continuar. Costumo ter em Abril o Abril de Contos Mil e o Ano de Histórias em Novembro, em que normalmente o objetivo é ler o maior número de histórias, portanto, Ano de Histórias. Mas para participar não é preciso nada mais, nada menos do que ler um conto, um serve perfeitamente, mas este, ao contrário do Abril de Contos Mil, estes têm alguns desafios para quem quiser completar os desafios. Se não quiserem, basta só ler um conto para participar. E se não quiserem participar também não há problema nenhum. Eu sei que os contos é algo que nem toda a gente gosta. Eu gosto muito dos livros de ler, ainda tenho o objetivo, até o final do ano, de ler 365 contos. Acho que estou um bocadinho atrasada neste momento, mas ainda estou com a ideia de lá chegar ainda este ano. Se não chegar também não me faz mal, desde que os livros que eu tenho ali tenham sido bons, está tudo bem. Então, vamos quais são os desafios do Ano de Histórias deste ano. Desafio número 1. Ler uma antologia de contos ou um livro de contos. O livro para contar tem que ter igual a 3 contos ou mais de 3 contos para contar para este desafio. Portanto, existem livrinhos muito pequeninos que têm 3 contos que, se quiser, para este desafio servem. 2. Ler um conto de um autor novo para ti. Um autor que vocês nunca tenham leído e leiam um conto. Aliás, alguns destes desafios nem é preciso ser em formato físico porque existem contos disponíveis online. Existem muitos autores que disponibilizam contos. Portanto, se quiserem usar esse meio para ler, é possível. 3. Ler ou reler um conto do teu autor favorito. Nem todos os autores têm contos, mas se um dos vossos autores favoritos escrever contos, podem usar para responder a este desafio. 4. Ler um conto de um género que não costumas ler ou que não costumas ler muito. Por exemplo, eu normalmente, ficção científica não é bem a minha praia, mas neste momento tenho tentado ler mais e, se ler algum conto, serve para este desafio. E depois, o quinto e último desafio é ler o maior número de contos possíveis, seja aquilo que for, aquilo que vocês conseguirem. Podem partilhar os livros que vocês estão a ler no Instagram, no Twitter, no YouTube. Eu ia dizer no grupo de Goodreads, mas não vale a pena porque eu não os tenho que estar a atualizar. Basta usarem as hashtag NStories e vão-me mostrando o que é que andam a ler. Eu, entretanto, irei fazer depois um vídeo com a minha TBR para o NStories e também irei provavelmente fazer um vídeo com uma espécie de atualização de um vídeo que eu fiz o ano passado, em que falei sobre vários contos, alguns dos meus contos preferidos do ano anterior e agora irei fazer entre esse vídeo e o momento em que irei gravar o vídeo, os contos que eu gostei bastante. Portanto, eu vou falar de livros, vou falar de autores e vou falar daqueles contos que eu estou a gostar mais. Digam-me se vão participar e se já tiverem ideia do que é que vão ler também podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo.